Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Elane, professora de produção de texto e literatura do sexto ano e hoje nós daremos início às nossas aulas de produção de texto, né? Qual será o gênero que nós iremos trabalhar aí no decorrer de duas, três semanas? Gênero conto. A nossa aula 1 se inicia a partir desse gênero, né? Então vamos lá. Quando nós falamos de contos, nós já pensamos em específico na nossa infância, né? Momentos em que nós ouvimos histórias, nossos pais, nossos avós, nossos tios e o conto é um gênero que está presente em várias esferas sociais e também em vários momentos da história. Muito se fala a respeito de quando o conto surgiu, né? Esse tipo de texto que revela tantos encantamentos que revela tantas histórias belíssimas. Há uma diversidade de informações acerca disso, mas historicamente falando, não se sabe ao certo quando esse gênero surgiu. Sabemos que existem escritos, existem registros e esses registros se pautam em momentos variados da história da humanidade. ao se falar em conto, né? Nós nos perguntamos, já estudamos tanto, já trabalhamos tanto, mas na verdade o que é o gênero conto? O conto, ele tem várias vertentes. Nós temos o conto maravilhoso, o conto de fadas, o conto de terror, o conto fantástico, mas em especial hoje nós nos deteremos a partir do conto maravilhoso e também o conto de fadas. Os gêneros, eles andam juntinhos e muitas vezes as pessoas o confundem. Então vamos lá. Quando nós ouvimos a expressão era uma vez, sempre nós estamos trabalhando a ideia de que essa expressão, ela convida o leitor a entrar num tempo que é indeterminado. O que é um tempo indeterminado? É um tempo que não é marcado cronologicamente no aspecto da história, né? No âmbito também social. Eu sei que se passou a história, mas eu não sei exatamente quando esses acontecimentos, eles foram vigentes. Então esses acontecimentos relacionados ao conto, eles estão na área do quê? Do campo da conotatividade, da figuratividade, ou seja, eu tenho a literatura para remarcar uma realidade que é recontada, que é estruturada a partir do mágico, do encantamento. Então dentro da estrutura do conto, eu sempre vou ter o quê? Um tempo impreciso, falando-se de conto maravilhoso ou conto de fadas, marcado pela sua possibilidade de acontecimentos mágicos, envolventes. O que seria um acontecimento mágico? Um acontecimento mágico é o acontecimento que sai do âmbito da realidade e vai para o âmbito da cononatividade, da figuratização, tá? Mas como eu já havia falado, onde se iniciaram essas narrativas, né? Sabemos que o homem, lá no passado, bem no início da história da humanidade, ele tinha o desejo de configurar as relações, as ações, as situações que ocorriam com ele. Então ele fazia o quê? Ele retratava essas situações, ele relatava esses acontecimentos por meio de reuniões que partiam em estruturas de comunidades. Então nós sabemos que o homem, ele se reunia com a sua comunidade e ele contava histórias que realmente haviam acontecido. E nessa estrutura do contar histórias que havia acontecido, sempre havia também o campo da imaginação, aprimorando essas ações, aprimorando essa relação do contar a história e passando de geração para geração. Daí se tem muito a ideia comum dos serões, que eram reuniões envolvidas por cantos, por tocadores de instrumentos, em específico essas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas que eram representantes e tinham um teor de respeitabilidade muito grande com relação à comunidade que fazia parte, e eles contavam essas histórias. O conto de fadas, como também é conhecido atualmente, o conto de fadas, ele teve origem na Europa. Isso é certo, isso realmente está transcrito, está registrado na questão histórica da humanidade. E de acordo com os estudos feitos, tudo começou no âmbito da oralidade, como eu estou falando para vocês, esse costume de passar as histórias, tá? E aí nós entramos aqui num momento bastante específico, muito tem a ver com a área da história, né? Que é regida aí na nossa escola no sexto ano pelo professor Xandão, que é o dono da cadeira de história do sexto ano, é ao se falar de renascimento, né? Porque no período do renascimento foi justamente o momento em que nós consideramos que houve registros que foram reunidos em livros. Mas o que é o renascimento? A professora Elane aqui, ela vai falar de uma forma geral, tal, que seria o renascimento. O renascimento foi um movimento artístico, cultural, social, que aconteceu aí entre os séculos XIV ao final de XVI, início de XVII. Não há também, historicamente falando, uma certeza acerca desse mecanismo aí do tempo, dos séculos, né? E dentro dessa perspectiva desse movimento, se valorizou muito a questão cultural e voltou-se muito para a questão humana, né? O homem passou a ser valorizado e diferente, por exemplo, de outros momentos da história. Mas para aprofundar um pouquinho sobre o renascimento, nós vamos ouvir um depoimento aí, uma contribuição que o professor Alexandre fará para nós, tá? Prosseguindo aqui na estrutura dos contos, sabemos que os registros escritos, eles surgiram sim na época do renascimento, mas não se pode identificar com precisão datas, né? Os séculos exatos de quando os contos surgiram. Mas sabemos que os contos notórios, isso, né? Eles são textos milenares. Em todo o âmbito da história da humanidade, nós temos a presença, sim, dos contos, tá? E por que essa necessidade, né? De contar história, de registrar as nossas situações, as nossas lembranças do passado? Porque é típico do âmbito da cultura popular, em especial, né? Dessa cultura que retrata a beleza da oralidade, é passar de geração para geração essas situações que ocorrem. E aí nós vamos pensar no âmbito da escrita, né? Por que nós temos alguns nomes no âmbito da escrita, escritores, que são de extrema relevância para a compreensão do gênero conto, né? Por exemplo, o Charles Perrault, vocês já devem ter ouvido, o Jean Charles Perrault, foi um grande escritor francês, né? E ele foi um escritor que fazia parte da alta burguesia francesa. E pelos escritos encontrados, Perrault só começou a registrar verdadeiramente histórias que ele ouvia da sua mãe, das suas amas de leite, pessoas que eram mais velhas que estavam ali perto dele, após os seus 50 anos. Antes disso, ele contribuía muito, né? Para o rei Luís XIV, o qual ele fazia referência no sentido de contribuir com seus conhecimentos, né? Conhecimentos históricos, políticos e sociais. Então, Jean Charles Perrault lançou seu primeiro livro, sua reunião de contos desses registros, somente com 70 anos. E esse livro, ele foi chamado de Contos da Mãe Gança, né? Um livro que reuniu várias histórias, dentre elas, Capuchinho Vermelho, conhecido por nós como Chapeuzinho Vermelho. Uma coisa bastante importante, uma curiosidade bastante interessante, aí no caminhar de Jean Charles Perrault, foi que ele passou a retratar as histórias ouvidas, esses contos que ele registrou nesse livro, chamado Contos da Mãe Gança, com maior suavidade, voltado mais realmente para a criança. Porque os contos, no passado, eles não eram escritos para crianças, conforme hoje nós sabemos. Eles eram escritos para adultos, então, a escrita, as histórias, elas eram até mais duras. Já se sabe, por meio de outros escritores, como Christian Andersen, Irmãos Grimm, que os contos, na verdade, os contos de fadas, eles eram muito duros. Então, histórias como Chapeuzinho Vermelho não eram tão suavizadas assim. E o Jean Charles Perrault, ele é conhecido como pai da literatura, porque esse mover de lançar um livro, tendo tantas histórias relacionadas no âmbito da oralidade, registradas ali e voltadas para a criança, estrutura Jean Charles Perrault como um referente de um novo modelo desse gênero, a partir desse século que ele se faz presente. E existem algumas histórias muito comuns, muito conhecidas por nós, que foram reescritas por Jean Charles Perrault, escritas, melhor dizendo. O Gato de Bota, o Chapeuzinho Vermelho, anteriormente o seu primeiro nome era Capuchinho Vermelho, como eu falei para vocês, a Bela Adormecida, Barba Azul e o Pequeno Polegar. Então, relembrando, Jean Charles Perrault é conhecido como pai da literatura. Além de Jean Charles Perrault, alunos, meus caríssimos, nós temos os irmãos Green. Então, vocês também já ouviram falar bastante dos irmãos Greens. Eles eram alemães e, ao contrário, por exemplo, de Perrault, os irmãos Green, eles eram da área realmente da educação. Eles eram professores, linguistas, além de terem abandonado a carreira do direito, da advocacia, para se dedicar exclusivamente à reunião de contos que também eles ouviam por meios de cantadores, de viajantes, desses líderes comunitários, como eu havia falado para vocês. Houve também, para os irmãos Green, uma referência diferenciada com relação a Jean Charles Perrault, porque os irmãos Green, eles sofreram retaliação política na época, porque eles começaram a incomodar por questionamentos que eles faziam, já que eles eram professores e, dentro das universidades que eles lecionavam, eles começaram a questionar o governo da época. Foram expulsos de uma universidade, mas, logo depois de alguns anos, retornaram e refizeram grandes orientações acerca do conto. Além disso, eles escreveram um dicionário, reunindo várias palavras que faziam parte da oralidade alemã, como forma de registrar culturalmente essas especificações de seu povo, no caso, de sua comunidade, que seria a Alemanha. Eles buscavam registrar nessas narrativas de velhos camponeses, como eu havia falado, pastores, barqueiros, cantadores, entre outros. E um dos contos que a gente ouve muito, específico para os irmãos Green, um dos contos, não, vários contos, dentre eles, um muito conhecido, que é João e Maria, além desse, Branca de Neve, A Bela Dormecida, Rapuzel, entre outros. Os irmãos Green e Jean Charles Ferro são nomes extremamente relevantes para o estudo do conto. Falando sobre contos, sua origem, a contribuição no passado, vamos agora pensar na estrutura do conto. Reunindo as nossas reflexões acerca desse gênero, qual o conceito que nós poderíamos chegar? Que o conto é um texto narrativo, ou seja, ele apresenta personagens, ele apresenta tempo e espaço, apresenta conflito, clínicos e desfechos. Então, ele é um texto narrativo que geralmente se inicia situando o tempo, situando o tempo, o herói ou a heroína em seu ambiente familiar. Então, eu sempre na estrutura do conto, em especial, maravilhoso e ponto de fatas, eu vou ter herói ou heroína, porque eu tenho a oposição ao antagonista. Eu posso ter mais de um herói ou de uma heroína? Sim, eu posso ter, mas geralmente a figura está restrita a um só. E é apresentado também, logo no início desse texto, é apresentado a relevância das caracterizações acerca desses personagens, ou seja, como eles se comportam, como eles são. Apresenta, como eu havia falado, um ou mais protagonistas, e o vilão, que também pode ser chamado de anti-herói, e um problema a ser resolvido. Esse problema a ser resolvido é quando o personagem tem que sair da sua zona de comodismo. Então, pode ser relacionado à maldade do antagonista, pode ser relacionado a alguma conquista que ele precisa buscar. Apresenta fatos mágicos, é extremamente importante esses elementos mágicos, fatos mágicos, objetos falantes, animais falantes, é dado ao herói um poder sobrenatural, a quebra da normalidade, e quase sempre nós temos um final feliz. Elane, quanto nós não teremos um final feliz? Existe, assim, uma concepção acerca do gênero maravilhoso ou de fadas que nós não temos um final feliz? Nós vamos entrar nisso agora, tá? Há uma diferença entre o conto de fatas e o conto maravilhoso. muito mais no aspecto da sua composição do que da localização de onde cada um desses gêneros surgiram. O conto de fadas, especificamente, eles não precisam ter fadas, né? Conto de fadas. Especificamente, eles não precisam ter fadas, porque o nome fadas também está interligado à questão do destino desses personagens, tá? Então, o conto de fadas, eles são de origem celta. Ao contrário, por exemplo, que nós vamos ver agora, contos maravilhosos são de origem oriental. E ele é uma variação da fábula, também um gênero que acompanhou muito vocês aí no Fundamental 1, né? O herói e a heroína têm de enfrentar grandes obstáculos antes de trifar contra o mal. Caracteristicamente, envolve algum tipo de magia, metamorfose, que é transformação ou encantamento. E apesar do nome, animais falantes são muito mais comuns neles do que fadas propriamente ditas. Então, aqui no conto de fadas, o herói, ele tem que enfrentar esses obstáculos, né? Que são, muitas vezes, colocados pela ação do anti-herói, do vilão, tá? E levando em consideração essa comparação que nós estamos fazendo, vamos pensar no conto maravilhoso. Os contos maravilhosos, eles têm, ao contrário do de fadas, eles têm origem oriental e eles lidam com a temática social. Então, o herói ou o anti-herói, aqui nós temos uma vertente aqui que vai variar entre o herói e o anti-herói, é uma pessoa de origem humilde, quase sempre origem humilde, e que passa por grandes privações, triunfa ao conquistar riqueza e poder. Por exemplo, nós temos aqui o Alibabá, os 40 ladrões, a Ladinha, a Lâmpada Maravilhosa, e Simbá, o Marujo. Eu gosto muito desse conto, tenho certeza que vocês conhecem. Dentre todas as situações que Simbá vive, esse personagem aí, tão conhecido, qual é a grande perspectiva de mudança desse personagem na história dele? Ele precisa entender o valor da amizade e da simplicidade. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena ler esse conto para se interar, para estar mais mergulhado aí nas nossas reflexões. Então, meus queridos alunos, seria isso. Nós vamos nos atentar a todas as situações colocadas aqui, em especial a diferença do Contos Maravilhosos e o Conto de Fadas, e além da contribuição do professor Alexandre, que será de grande relevância para nós entendermos esse desenvolvimento dos contos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós retornaremos na nossa segunda videoaula falando sobre a estrutura do conto, em especial o Conto Maravilhoso. Um abraço. Até mais.